Show. Então vamos seguir em frente. A gente já falou das quatro etapas, das cinco etapas, desculpem, de processamento, está lá na playlist do curso Shell GNU. Mas o ponto aqui para a gente importante é a segunda etapa, que já passou também a explicação, foi só para saber onde essas coisas acontecem. E o que a gente tem que falar agora são, a gente tem que falar agora dos comandos compostos. Também já passamos no curso Shell GNU, nessas duas semanas, pelos primeiros deles lá, que eu vou listar aqui para vocês agora. Vou fazer uma lista aqui correndo. Nós temos comandos compostos para avaliar expressões, porque o Shell em si, na linha do comando, não avalia nada. O Shell é orientado a, vamos dizer assim, o que você, deixa eu voltar mais ainda. O Shell processa a linha que a gente digita como comandos. É diferente de uma linguagem de programação, mesmo aquelas linguagens interpretadas, onde a orientação do interpretador é para avaliar as linhas do que você quer que seja executado como expressões. Então, por exemplo, PHP, tudo que você escreve no PHP é expressão. Qual é a condição para ser uma expressão? Expressar, como o nome diz, um valor. Ou poder ser substituído por um valor. Isso é uma expressão. Valor o quê? Pode ser um valor numérico, valor booleano, enfim. Dependendo da linguagem, da estrutura lá, tudo é valor. Tudo tem um valor. Mas, enfim, não vem ao caso. A gente está falando aqui de como o Shell processa, que é diferente disso. A sua linha de comando, vocês já acabaram de ver, ela é interpretada todinha como um comando. E isso significa interpretar texto, basicamente. Mas, se é assim, por que eu posso fazer isso aqui? Isso aqui não é o comando composto. Isso aqui é a expansão de expressões lógicas e aritméticas. Onde eu posso fazer, por exemplo, 2 mais 2, e eu sei que aqui é 32, ou 22. Não é isso? 2 mais 2 não é 22? Não. 2 mais 2 é 4. E o valor dessa expressão, portanto, é 4. E o que essa expansão faz é trocar o valor da expressão, a representação da expressão pelo seu valor na linha do comando, antes do eco ser executado. Então, essa expansão vai virar 4, e o eco vai receber isso como argumento e vai imprimir 4. Então, essa é a expansão de expressão. Bom, mas se no Shell, deixa eu colocar o 2 mais 2 aqui. Mas se o Shell, nada aqui é avaliado como expressão, de onde vem esse 4? Ora, eu falei que é na linha do comando. Na linha do comando. No processamento, é outra história. Algumas estruturas serão, sim, avaliadas. Mas a linha do comando em si não expressa valor algum. E é por isso que é, principalmente por isso, uma das coisas que o pessoal mais comete erros de conceituação do Shell é que a gente não fala que se terminar com um comando, terminar com um verdadeiro, não existe verdadeiro. Verdadeiro é valor. É um valor booleano. É um estado e tem um valor para representar esse estado. E se o Shell não avalia na linha do comando, não avalia expressões, ele vai avaliar comandos, nada nessa linha vai expressar verdadeiro. Nem pode. O que o Shell faz, então, para a gente poder escrever algum tipo de lógica? Bom, a gente vai ter que condicionar a execução de comandos a quem? Aos estados de saída, de sucesso ou erro de outros comandos. Simples assim. Qual é a diferença entre o Shell Script e um programa executável em Bash? Eu não sei se entendi o que você chama de programa executável em Bash, mas eu posso falar genericamente para a gente poder avançar aqui. A sua pergunta é muito boa. Porque, e sendo uma aula sobre Shell, sobre comandos compostos, eu esqueci de advertir que tudo que a gente faz aqui no terminal pode ser escrito em um arquivo e este arquivo ser, o conteúdo desse arquivo ser executado pelo Shell. E a diferença entre fazer um terminal ou executar o que está em um arquivo é justamente a diferença entre o modo interativo, que é esse aqui, eu digito o que eu quero que o Shell faça, e ele vai fazendo, e em tempo real eu interajo com ele. Então, é modo interativo e o modo não interativo, cuja, que tem entre uma das suas formas de ser, ou de ver, ou de fazer, o tal do Shell Script. O Shell Script nada mais, é um arquivo onde você escreve os comandos que você quer que o Shell execute previamente, ou seja, você predetermina o que será executado. Está certo? Então, o que você chama de programa executável em Bash, para mim não faz muito sentido, porque tudo que você escreve no script é um programa. O script é um programa, pode ser um programa besta ali, de um comandinho depois do outro, mas pode conter toda a complexidade do controle de execução de cada um desses comandos, condições, repetições. É um programa, uma linguagem interpretada. Agora, é interessante que eu falava desse jeito também, e por causa dessa ambiguidade, eu parei de falar e parei de reproduzir isso nas nossas aulas e vídeos. Agora, quem me acompanha desde o começo, deve ter prestado atenção, se prestou atenção, percebido que eu passei a falar que é programação do Shell, do Bash, porque Shell, Bash, não é linguagem. Bash e Shell têm uma linguagem, que é a linguagem que você usa para controlar a execução dos comandos. Então, ele tem uma linguagem. E isso assim, objetivamente, com o propósito de evitar essa ambiguidade, porque, olha como é que dá para ler essa frase sua. E é importante isso para todo mundo. Estou falando aqui porque você deu um ótimo exemplo. Então, veja, um programa executável em Bash. Você está dizendo para mim que o programa foi escrito na linguagem do Bash, ou se você quer usar o Bash para executar um programa escrito em qualquer linguagem. Faz todo sentido a gente ficar nessa dúvida. É uma ambiguidade. Está certo? Por favor. Como eu posso mostrar algo na saída de um comando privando alguma... filtrando ou removendo, imagino, algumas linhas. Tipo, queria mostrar o resultado do DF, mas ocultando algumas linhas. Isso aí já tem várias formas. Cara, tem dezenas de opções de trabalho e é uma coisa muito específica. E eu recomendo que você, se você não tem ainda os elementos para tomar as suas decisões, e a gente vai ver daqui a pouco, para planejar uma abordagem do seu problema, eu recomendo que você faça lá desde o comecinho. Assista aos vídeos, leia os textos correspondentes do curso básico de programação e também do curso Shell GNU. Agora, só para dar uma dica, existem alguns utilitários, como grepe, enfim, que você pode filtrar por expressão regular, que é uma forma de você descrever um padrão de texto, quais linhas devem ou não ser exibidas. Mas eu não sei exatamente o que você quer. E eu vou dar uma dica para você. Você está focando no que não quer que seja exibido. Pela sua forma de escrever, você está dizendo para você, privando algumas linhas. Não, pensa o contrário. Quais são as linhas que você quer que sejam exibidas e que você vai chegar a uma conclusão mais rápida. Infelizmente, aqui, a gente não vai ter tempo de ver isso. Deixa eu limpar aqui e repetir a minha listinha. Então, nós temos comandos compostos para avaliar expressões. Nós temos comandos compostos para formar, agrupar, desculpem, agrupar comandos. E é bem simples assim, a gente não precisa complicar muito por aqui. nós temos comandos compostos para formar estruturas de decisão. Nós temos comandos compostos para formar estruturas de repetição. Eu vou pedir para vocês pegarem essa lista aí no chat e me dar um exemplo de cada um. Vocês do curso também, tá? Eu quero, por exemplo, avaliar expressões. Repete isso, digita aí, coloca do lado. Dá um exemplo de um comando composto que faça isso. A mesma coisa para agrupar comandos, estrutura de decisão, estrutura de repetição. a gente só tem aqui o chat do YouTube para interagir, então vamos usar, tá? Enquanto eu escrevo aqui, já vão pensando. E o que nós temos também, deixou desse não, repetição, temos o menu select, eu vou colocar apenas dessa forma mesmo. E aí o exemplo, o menu é o comando composto select, e quem que falta aqui? Só isso. Temos esses cinco grupinhos aqui de comandos compostos. E é interessante porque eu tinha um professor de língua portuguesa que foi colega do meu pai e tudo, então ele basicamente me arrastou para o cursinho que ele fazia preparatório para o ensino médio, o ensino técnico. E enquanto vocês respondem aí, eu vou contando a história. Aí ele chegou a hora, por exemplo, ele dava aula de português, chegou a hora dele ensinar as regras de acentuação. Isso lá em 1980. E a regra que a gente encontrava no livro e tal, sobre acentuação de... Como é que se chama? O Carlitos, como é que chama a palavra que tem acentuação na última sílaba? É tal da oxito, não é isso? Eu estou ficando velho, não vou me lembrar de tudo, não. Mas deve ser. Quando a acentuação é na última sílaba, né? Quando a sílaba tônica é a última sílaba, as regras de acentuação eram super complicadas. Aí ele falava para mim assim, cara, em vez de pensar em tudo que não se acentua, pensa no que é acentuado. Aí ele falou, você vai acentuar quando for a tônica na última sílaba, sempre que a palavra terminar em A, E, O, em seguido ou não de S. Acabou. Pensar no lado positivo, ou pensar positivo, não é sempre uma boa, né? Pense positivo, brinco com o pessoal, né? Então, é bem... É oxítona mesmo, né, Marcio? Obrigado aí por me refrescar a memória. Então, é isso. Aqui a ideia é a mesma. Pensar pelo positivo. E aqui vocês estão tendo uma outra aplicação desse mesmo princípio. Em vez de tentar descobrir o que é, o que não é, o que não é um comando composto, primeiro que a gente tem aqui esses cinco grupos. Esses cinco grupos são compostos por uma meia dúzia de estruturas super comuns. Não há por que pensar de outra forma, né? É, o Glennon está dando um exemplo aí, if, condição, den, é por aí. Vamos ver aqui. Estou vendo aqui. Ah, já tem mais exemplos aqui. Foi bom ficar contando história. Avaliar expressões, parênteses duplos. Legal, Antônio. Agrupamento. Está escrito errado por um detalhezinho que você, obviamente, não sabe, mas agrupamento com chaves, né, Glennon? Ah, deveria saber. Foi o Glennon que escreveu. Suas poucas aulas de Emex foram excelentes. Valeu, Moab. Oxítona e tal. O if, mas aí, estrutura e decisão é o if ou colchete duplo? Glennon. Agora é para te pegar. Sim, Márcio, isso aí avalia expressões, mas está obsoleto. É forma obsoleta da expansão de expressões lógicas e aritméticas. Isso aí está obsoleto. Inclusive, na documentação, parece que está lá só por saudosismo de alguém. Só não saiu ainda por saudosismo, porque já era para ter tirado. E o problema de usar essas formas obsoletas é esse, que de repente uma versão resolve tirar e os seus scripts vão todos para o ralo, né? Vai ter que fazer tudo de novo. Expressões afirmativas, agora sim, essa forma mais simples ficou mais fácil. Mas o if ali, eu entendi que o Glennon estava se referindo ao if, e a gente vai ter oportunidade de brincar inclusive com essa forma que você escreveu. É uma das coisas que o pessoal mais me pergunta, né? Eu vou perguntar agora porque eu só quero complementar. É fácil, porque você primeiro tem uma lista de palavras reservadas. Palavras reservadas, bom, começa com palavra reservada, ou você delimita com palavra reservada, você já sabe que é comando composto. Outra forma, se você está pensando em estrutura de decisão, só tem duas, if e case. Se você está pensando em estrutura de repetição, tem o for, while e until. Você está pensando no menu select, só tem o select. Então é fácil pensar dessa forma e você não se confundir. Porque tem inclusive essa construção que o Glennon mostrou e eu sei que eu falei que ia mostrar também, tem a ver com essa confusão do pessoal em relação a essa estrutura que o Glennon mostrou aí no chat, né? Quem não está vendo o chat, deixa eu colocar aqui, porque eu não sei, eu mesmo sou um que desliga o chat quando eu vou assistir uma reprodução e aqui no vídeo vai ficar muito pequeno. Deixa eu só colocar aqui isso. Olha aqui, esse exemplo aqui é muito legal, mas antes de falar dele eu quero falar outra coisa. Função no shell é comando composto que recebe um nome. Já guardem isso, porque o assunto é esse, comando composto e funções. Então já guardem aí que função é um comando composto que recebe um nome. tá? Mas vamos lá, isso aqui é muito legal. O Glennon, obrigado aí por esse exemplo. Para vocês, o if, a estrutura if é com colchete duplo ou colchete simples? Essa é uma das perguntas mais comuns que eu recebo de quem está chegando no shell e até de muita gente que está aí na estrada mas nunca parou para pensar nisso. Porque não é da área pensar isso, não é por nada demais não e é uma confusão bastante compreensível. O if no shell é com um colchete ou dois colchetes? Diga aí. O que vocês acham? Como é que faz o if no shell? Com um colchete ou com dois colchetes? O pessoal do curso aí não dá spoiler não, tá? Quero ver o pessoal que está no chat aí. O que tem? E veja, não tem problema de resposta errada não, hein? Erro é fundamental para a gente aprender aqui. Eu vivo o erro, eu sou um entusiasta dos erros, eu gosto de erro. Vamos lá. E nem dou nome, nem faço eufemismo. É erro, é erro mesmo. Então, o importante é você colocar e compartilhar com a gente a sua experiência atual, o seu modo corrente de ver ou de entender o shell. Para você, o if do shell, do bash, ou seja lá como for, é com um colchete ou dois colchetes. E aí a gente já está começando a falar da estrutura de repetição. Pode ser com dois ou é? Ou depende da necessidade? If testa comandos, Márcio, é isso. Não é com um colchete nem com dois colchetes. Veja, o if testa comandos ou monitora, ou faz o shell monitorar o estado de saída de comandos para tomar uma decisão, porque if não é nem comando, é palavra reservada. Então, é o shell que vai saber o que fazer nessa estrutura. Não é o if que faz, mas de um modo ou de outro que está aqui, é um comando. Qualquer comando, do ls, um echo, seja lá o que for. por acaso, nós podemos, o comando composto de avaliação de expressões, de expressões afirmativas, enfim, é um comando que vai terminar com sucesso e erro como qualquer outro comando. Ou erro, como qualquer outro comando. Então, o que você testa aqui são estados de saída de comando. O shell vai monitorar o estado de saída e vai tomar a decisão. Se vai executar um bloco then ou se vai executar um bloco else ou ainda, antes do else dá para fazer um elif com outro comando then o outro bloco then iniciado pela palavra reservada then e só se nenhuma desses testes de comando seja por if ou por vários elifs se nenhum deles resultar em sucesso quem é executado é o else tá certo? Então, isso é uma estrutura condicional do tipo if e o if não avalia não avalia expressões por isso que não é obrigatoriamente uma expressão que vai ali o if é para o shell avaliar estado de saída ou monitorar estado de saída de comando e tomar suas decisões sobre qual bloco then ou else será executado então pode ser os dois pode ser qualquer outra coisa viu o Lucas esse é o ponto pode ser os dois e pode ser qualquer outra coisa você quer ver o exemplo já aqui trabalhando aqui as nossas avaliações de expressões lembra que eu falei para você né que isso aqui esse comando composto parênteses duplos avalia expressões lógicas e aritméticas então eu vou colocar aqui 2 mais 2 e eu acho que todo mundo já assistiu vídeos do professor Júlio Neves os meus mesmo a gente não vai colocar estrutura condicional nenhuma aqui a gente quer saber qual é o estado de término estado de saída deste comando composto se é sucesso ou erro né então veja como é que a gente faz para expandir o parâmetro que registra o estado de saída do último comando executado qual é o parâmetro que a gente expande é a cifrão aqui para indicar que eu quero expandir um parâmetro isso exatamente Antônio é isso mesmo Gleno boa então ó vamos expandir a interrogação se ali resultar zero o que que é sucesso se a expansão for zero é sucesso se for diferente de zero significa que o último comando terminou com um erro ok maravilha vou dar ali um enter e foi sucesso show de bola eu posso inclusive fazer disso uma atribuição aqui dentro a igual a 2 mais 2 sucesso e eco a expansão de a 4 maravilha né posso fazer também é uma operação válida não é 2 menos 2 não é isso 2 menos 2 é uma operação válida como outra qualquer qual será o estado de saída opa diferente zero erro como assim erro eu não posso subtrair 2 de 2 quem disse cara pálida você pode fazer a conta que você quiser desde que seja entre inteiros né porque o Shell não trabalha com casas decimais um ponto flutuante então é é uma operação válida mas por que que deu erro ninguém disse que deu erro o estado de saída foi de erro mas será como é que você pode conferir se deu erro expande o A novamente a variável A é lá 2 menos 2 foi 0 é 0 então isso também é uma coisa que vocês precisam tirar da cabeça né não digo vocês que estão aqui com certeza já assistiram bastante das nossas aulas e já tem isso na ponta da língua vocês já sabem que é estado de saída erro não significa que o comando deu algum alguma pane né o que acontece é que o estado de saída pode ser sinalizado usado para sinalizar alguma coisa então é o 0 é sucesso qualquer valor diferente de 0 até 255 é erro é mas por que que é de 1 a 255 porque se fosse só para determinar que houve uma pane né bastava um mas como serve para você sinalizar coisas para ser utilizado depois em variáveis em outros programas enfim né para ser processado de alguma forma você tem ainda 256 números para dizer o que você quiser como aqui no caso é exatamente o que acontece com o comando composto que avalia expressões lógicas e aritméticas sempre que a expressão ou a última expressão porque dá para colocar várias ali sempre que a expressão avaliada resultar no valor 0 o comando termina com erro ou seja estado de saída diferente de 0 se o comando desculpe se a expressão avaliar com qualquer valor diferente de 0 aí o comando composto termina com sucesso diferente de 0 sucesso é o oposto do que está lá dentro porque 0 é erro avaliou como 0 mas veja inclusive eu poderia fazer assim 2 menos 8 daria o que? menos 6 sucesso por que deu menos 6 deu sucesso estado de saída de sucesso porque é diferente de 0 seria um warning nesse caso não é um warning nem nada é um número é um inteiro retornado pela execução do processo é um inteiro de 0 a 255 0 é sucesso todos os outros são erros mas não são necessariamente erros no sentido de pane entendeu? pode só ser usado como sinalização de alguma coisa inclusive você pode fazer quando a gente chegar nas funções através do comando return que só funciona em funções você pode utilizar o comando return para gerar inteiros como resultado da execução de uma função e capturar isso das várias formas de capturar estado de saída uma delas é expandir na interrogação que está aqui no terminal expande a interrogação você tem esse número e você usa para fazer uma conta por ser que quiser então a gente aproveitou para ver aqui uma das características do comando composto terminando com sucesso e erro e algumas pessoas eu entre elas prefiro às vezes utilizar este comando composto parênteses duplos em vez de fazer testes com aquele colchete simples ou duplo para determinar as coisas porque às vezes é mais fácil para mim às vezes trabalhar com dados numéricos com contas alguma coisa assim mas aliás ontem o Matheus está aqui com a gente não o Matheus veio o Matheus falou que ia tentar vir aqui assistir a aula mas eu não sei se ele conseguiu o Matheus nosso colega lá que está fazendo um trabalho legal com a gente em parceria pela Universidade Brasileira Livre tem um canal também Matheus Roveda e ontem ele estava me perguntando algo parecido com isso inclusive na função que ele estava criando ele estava querendo dizer saber se ele estava certo usar Return 0 ou Return 1 nessa estrutura IF deixa eu simplificar aqui o exemplo tá pegar aqui eu vou simplificar para poder reproduzir e aí a gente vai falando assim se não der tempo a gente vai fazer em duas aulas a gente faz em três não tem pressa nenhuma eu estou aqui à disposição então veja só ele está testando isso daqui não importa aqui eu vou colocar apenas expressão porque aqui é um pouco mais complicado e mais demorado e eu não sei se vale a pena a gente ver isso hoje então vou colocar aqui apenas expressão se a minha expressão for uma afirmação verdadeira o teste termina com sucesso e se for falso o teste termina com erro se terminar com sucesso quem é executado bloco dem executa o bloco de comandos a lista de comandos ou vários comandos a gente chama de bloco porque lista é uma forma específica de escrever comandos mas enfim aí o que ele estava fazendo nesse if eu estou aqui eu estou aqui simplificando return 0 else ou seja terminou com erro return 1 a questão aí ele fez eu tenho como simplificar isso sim isso está errado não não está errado faz sentido você olhar agora especificamente conceitualmente tem um problema aqui que pode ser evitado mas não é um problema que vai dar erro no programa o programa vai funcionar com essa estrutura o problema é que você já tem 0 ou 1 como saída do próprio expressão quer dizer você não precisa nem do if se você quer o estado de saída 0 ou 1 ou seja sucesso ou erro para usar mais tarde não importa se isso é aqui como parte de uma linha de comando uma estrutura condicional ou até uma função porque como eu falei todo comando composto pode ser transformado em função o que que falta um nome então aqui testa pronto virou uma expressão testa se eu executar testa na minha linha de comando ou em um script o que vai ser executado comando composto expressão isso já é uma função tá então testa vai sempre terminar ou com sucesso ou com erro quem determinou isso comando composto mesmo ele mesmo vai ter um estado de saída todo comando composto tem um estado de saída maravilha isso aqui foi só para ilustrar algumas das crenças que a gente desenvolve quando a gente se vira nos 30 todo mundo em algum momento vai estudar vai precisar do Shell vai ter que descobrir vai pegar o exemplo do Stack Overflow vai pegar o exemplo do Júlio Neves com o Aurélio comigo com o Slack Jeff mas não vai não vai saber ligar ou juntar as peças que descobriu dessas figuras que manjam pra caramba só não pode dizer que foi o Blau que disse que é assim não foi você que concluiu pelo que você me ouviu dizer tá por favor né mas enfim todo mundo passa por essa situação então e vai começar a sobrepor algumas coisas que aprende ao longo do caminho nas suas próprias linguagens originais o cara vem do Python o cara vem do PHP né e tem as suas estruturas lá de uma série de convenções multipadrões e tal enfim e você vai reproduzir isso na linguagem nova que você está estudando então é importante né entender como as coisas funcionam inclusive eu falei ontem pra ele ele estava falando da ele está querendo padronizar umas coisas até aplicar algumas noções de boas práticas e eu sempre repito aqui boa prática é saber o que você está fazendo não tem outra boa prática existem convenções que você pode combinar com equipes de desenvolvimento isso é super legal no seu trabalho pra facilitar a leitura mas não porque é legibilidade porque você vai encontrar as mesmas coisas nos mesmos lugares sempre então esse tipo de padronização né dentro de um esquema de produção coletiva seja ela no trabalho ou em um projeto de software livre é normal agora individualmente pra desenvolvimento pro seu desenvolvimento como programador isso é um absurdo isso aí é uma coisa horrível porque é a mesma coisa que você pegar uma caixinha de sei lá uma caixinha que tenha 10 por 10 né enfim é um cubo de 10 por 10 e você quer enfiar ali dentro sei lá uma o seu o seu gabinete do computador o seu notebook porque esse é o padrão e a cabeça da gente até o conhecimento e o profissionalismo estão diretamente dependentes ou submetidos aos efeitos né de modelos isso é o que se chama de modelo né então você criou um modelo pra que ir ali naquele ambiente beleza todo mundo se entenda mas pra vida não e você espero né não vai ficar pra sempre preso a uma empresa né ou a mesma empresa ou a mesma coisa menos que ela se trate muito bem que retribua né pra você de várias formas o o seu trabalho né o benefício que você leva pra essa empresa porque quem produz não é a empresa é o trabalhador tá mas isso é outra história é enfim e se você tiver insatisfeito você vai ficar despreparado para enfrentar de novo uma briga por uma vaga em algum lugar então tenha ponderação com essa história de boas práticas padrão não sei das quantas esse é um aviso que eu gosto de dar porque vai beneficiar você siga boa prática se o seu patrão quiser que você siga você tem que sobreviver mas isso não é bom pra você como formação profissional nem mesmo pra você se igualar a outros e tal o que acontece às vezes e que algumas boas práticas viram normas que o cretinho não gosta que fala também não gosta viram padrões mas são totalmente artificiais e que todas as instituições todas as empresas todas as escolas todos os grupos de desenvolvimento de software livre no mundo vão usar o que nunca vai acontecer mas pode acontecer em certos nichos então quando se contrata um profissional você já tem aquele padrão para seguir mas é sempre uma restrição e toda restrição é nociva para o aprendizado para o conhecimento para você inclusive se tornar livre para alçar voos maiores tá tenham isso em mente para o conhecimento para o conhecimento